Cinco das sete cidades que compõem a região do ABC tem políticas de incentivo a empreendimentos de economia solidária. Em São Bernardo do Campo, sete costureiras se juntaram para fundar uma confecção de bolsas e sacolas que usa materiais recicláveis. Uma iniciativa que gera empregos e ainda ajuda a preservar o meio ambiente. Há dois anos elas se reuniram para trabalhar de forma cooperativa. Como acontece em todos os empreendimentos solidários, aqui não existe patrão. Na cooperativa Charlotte Arte da Costura, em São Bernardo, as sete costureiras tomam as decisões em conjunto, dividem as responsabilidades, os custos e os lucros, que ainda são poucos, mas elas estão felizes da vida. É mais compensador, porque pelo menos você está sempre de acordo, não é nada imposto a você, né? Quando é imposto é uma coisa difícil. Quando você faz o que você gosta, é bem diferente. As costureiras ainda estão se acomodando na sede nova, cedida pelo Centro de Formação Profissional Padre Léo Comissari, uma das entidades que apoiam a cooperativa. Outros parceiros doaram equipamentos e material para a confecção de sacolas. A bela mesa de corte, que chegou hoje, elas ganharam da Petrobras. Do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, vieram duas máquinas de costura. Nós não sabíamos a quem falar. Ficamos assim, de boca aberta, que a bênção foi tão grande que nós já levamos choque. A cooperativa trabalha por encomenda. Costura desde camisetas até sacolas feitas de banners reaproveitados. Tudo com o comprador certo. Hoje não falta trabalho aqui para essa cooperativa. Elas já estão pensando, inclusive, em trazer mais costureiras para cá. A dificuldade é encontrar quem compreenda o princípio da economia solidária e não pense só no salário no fim do mês. As pessoas que aparecem aqui preocupam com salário. E você sabe que cooperativismo não é isso. Primeiro você tem que se preocupar com o trabalho, para depois se preocupar no ganho. No ABC, o empreendedorismo solidário vai de grandes empresas, como a Uniforge, em Diadema, a cooperativas de reciclagem. Dos sete municípios da região, apenas São Caetano e Rio Grande da Serra não oferecem apoio aos empreendimentos solidários. Em São Bernardo, são 17 grupos que contam com o apoio da Prefeitura. Em Diadema, 11. As políticas públicas para o setor serão um dos temas tratados na primeira semana de economia solidária no ABC Paulista, que acontece esta semana, em Santo André. A primeira semana de economia solidária no ABC acontece a partir de amanhã na Universidade Federal do ABC, que fica na rua Santa Adélia 166, no bairro de Bangu, em Santo André. Inscrições e mais informações você pode obter no site www.semanaecosolabc.org.br